Piauí Ela lá e eu aqui Eu já bebi caldo de cana e já comi caqui E também vou tomar caju lá no Piauí Eu já bebi caldo de cana e já comi caqui E também vou tomar caju lá no Piauí Piauí, Piauí Serra bom é o Piauí Piauí, Piauí Ela lá e eu aqui Foi lá no Piauí Que eu deixei o meu xamã Mas acontece que no Piauí É dez mulher pro homem só Foi lá no Piauí Que eu deixei o meu xamã Mas acontece que no Piauí É dez mulher pro homem só Piauí, Piauí Serra boa é o Piauí Piauí, Piauí Foi ela lá e eu aqui Minha mulher me abandonou e eu fiquei aqui Oi, ela foi tomar cajula no Piauí Minha mulher me abandonou e eu fiquei aqui Oi, ela foi tomar cajula no Piauí Piauí, Piauí Serra bom é o Piauí Piauí, Piauí Foi ela lá e eu aqui Eu já bebi caldo de cana e já comi caqui E também vou tomar cajula no Piauí Eu já bebi caldo de cana e já comi caqui Eu já bebi caldo de cana e já comi caqui E também vou tomar cajula no Piauí Piauí, Piauí E eu deixei o meu chão Mas acontece que no Piauí É dez mulher pro homem só Piauí, Piauí Serra boa é o Piauí Piauí, Piauí Foi ela lá e eu aqui Piauí, Piauí Hoje é minha boa é o Piauí Piauí, Piauí É ela lá e eu aqui Piauí, Piauí Foi ela bom é o Piauí Piauí, Piauí Foi ela lá e eu aqui Piauí